Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui assistindo o canal Lorde Rato, né? E vamos lá, eu estava aqui assistindo aqui agora o canal do Peperaio, ele falando sobre o lançamento da RTX 3090, 3080 e 3070. São, no caso aí, a 3070, a matadora de RTX 2080 Super e 2080 Ti também, porque vai custar aí muito abaixo dessas placas mencionadas, tá? Tendo um desempenho bem mais satisfatório. Eu acompanho o canal Peperaio, vocês sabem disso, é um dos poucos canais que eu acompanho. O cara manda super bem, tá? Ele tem um alto conhecimento aí de informática e é um cara privilegiado porque vai chegar essa placa mão, primeira mão pra ele aí, tá? Uma inveja muito grande que eu tenho, cara, e eu queria muito pegar essa placa na mão. Apesar que até hoje eu não consegui pegar na mão nem a 1080 Ti, meu camarada, que é uma placa de vídeo bem robusta, até em 2020. E com certeza se ela chegasse num preço, assim, aceitável, aceitável que eu falo, seria o que hoje custa uma RX 580, né? Na casa de 1500 conto. Preço absurdo pra RX 580, mas não para uma GTX 1080 Ti, beleza? Vamos lá. Ele mencionou ali várias modificações, né? Várias tecnologias impostas nessas novas placas de vídeo. Inclusive, cara, eu gostei pra caramba dessas novas propostas da NVIDIA e eu quero que a AMD agora responda, né, meu camarada? A AMD, assim, veio trazendo os Ryzen, que foi-se um tiro na Intel com a geração G, tá? Geração G veio regaçando a Intel e do lado das placas de vídeo, a última que eu dei uma visuolhada ali foi a RX 5700XT. Que, no caso, eu pegaria ela se eu fosse sair hoje da minha RX 580, tá? Essa proposta que vem trazendo aí a NVIDIA com a terceira geração das placas de vídeo, no caso, a RTX 3070, é muito interessante. Ela custando ali abaixo do preço das atuais RTX 2080 Ti, 2080 Super, tá? Bem abaixo do preço e entregando um desempenho bem mais satisfatório. E, bem, pessoal, você que está esperando pegar essa placa de vídeo, no caso, ia pegar a RTX 2080 Super, custando aí 5.399, espera um pouco e pegue a 3070. Ela vai ter aí um desempenho melhor, tanto nos games e também na eficiência de energia, tá? E, galera, esse público que vai visar uma placa de vídeo de R$4.800, R$4.000, tá? É um público bem específico. É aquele cara que quer jogar 4K, 2K, beleza? Se fosse olhar aí pra RTX 3090, seria aí 8K a 60fps. Cara, beleza, falamos agora aí das placas de vídeo que vai bombar, vai chegar e vai ser o custo-benefício, no caso, a 3070. Agora, eu vou dar minha opinião sobre essas placas de vídeo, sobre o preço, né? Por quê? O pessoal está falando muito em 8K a 60fps, 4K acima de 60fps, tá? Pra qual game? Qual game que você vai colocar nessa resolução? Qual game que você quer ver na máxima da máxima de gráficos ali? Crysis 3? Battlefield 4? Qual game, velho? Fala pra mim. Fortnite? É... Free Fire? Não sei. Cara, hoje os games mais jogados pela juventude é CSGO, Valorant, tá? A queimadora de placa de vídeo, vocês sabem disso. Fortnite, Free Fire e agora o Call of Duty Warzone, né? São esses 5 games, tá? E sem mencionar Warcraft, entre outros aí, Eternos. Como eu falei antes, o CSGO também. Esses não entram agora nessa conversa. Estamos com propostas de games bons, com gráficos excelentes, que podem chegar ano que vem, talvez. Por causa dessa pandemia atrasou. Que seria o Cyberpunk, Watch Dogs Legion, né? Entre outros games. Agora, essa porcaria que lançou agora aí de Avengers, no caso o game dos Vingadores, eu fiz aqui um beta, né? Eu joguei o beta dele aqui, na live até. Cara, que game... Cara, sem palavras, velho. Que game de merda, velho. Que game de merda. Odiei esse game, tá? Pra quem gostou, parabéns. Eu odiei. Não compraria, tá? Eu até desinstalei. Eu não terminei nem de jogar a beta dele aqui. Joguei até certo ponto. E não consegui jogar mais de tão ruim que eu achei. Eu não compraria. E não baixaria também se tivesse gratuito. Tem gente que gostou, tem gente que odiou. Eu tô na classificação de quem odiou, tá? Não compraria nem a pau. E pra você... Na minha opinião, cara. Minha opinião pessoal. Temos várias opções de processadores. Placa-mãe, memória. Várias opções agora também de placa de vídeo, tá? Seja da NVIDIA, da AMD, que seja aí, né? Depois tem até da Xiaomi, talvez, né? Mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Peças de informática tem aos montes. Mas e os jogos, velho? Que é bom. O que vai valer a pena você montar hoje aí um PC de 15 mil reais? 20 mil reais, né? Porque estamos falando agora que... Ah, 20 mil reais é muito. Não é muito, é nada, cara. Por quê? Estamos falando de uma placa de vídeo que vai chegar nesse valor aqui, ó. 5 mil conto. De 4 a 5 mil reais, tá? Não espere menos do que isso, cara. Estamos em pandemia. Mesmo depois da pandemia passar, vai chegar em preço de lançamento, tá? Então, o mínimo que vai chegar aqui, eu acredito que vai ser na casa de 5 mil reais. Essa 3 mil e 70. Os jogos estão exigindo, no mínimo, hoje aí, 12 gigas de RAM. Os próximos, vai ser um normal nosso aí, meu camarada. Em vez de ser 8, 12, vai passar a ser 16 o mínimo requerido para os novos games, tá? Aí vocês calculam quanto que vai ficar no final do seu orçamento, né? Cara, não é para o meu nível, não é para o meu bico isso aí, não, cara. Entendeu? Não é para o meu bico. Eu ganho em torno de 1.200 reais no mês. Isso aí, sem contar o vale-refeição, alimentação e blá, 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 para chegar aí seus 1.600 conto. Ganho mal pra caramba. Mas não posso reclamar porque tem muito desempregado na fila do pão aí, né? E, então, eu, se eu fosse sair hoje da minha RX 580, eu visaria a RX 57Z0XT porque ela se assimila bastante a 2070 Super, tá? Ficando um pouco abaixo ali em alguns games e, na maioria, empatando. O que eu tenho para falar para vocês aqui? Vai no bolso que você tem, tá? Não vai pelo YouTube Peperaio, não vai pelo YouTube Lorde Rato, tá? Vai para o seu bolso, cara. Muita gente fazendo propaganda para 8K, 4K e você com monitor de 60 Hz, 20 polegadas, comprando um ELX 50 conto e está querendo 4K numa resolução. Estuda um pouco o seu orçamento, os jogos que você quer jogar, beleza? Porque não tem cabimento você montar hoje um PC de 8 mil reais para jogar de game de celular, cara. Sabe? Uma coisa que eu falo para você. A harmonia do computador é você conseguir jogar multiplataforma. Quer jogar jogo de celular? Joga. Quer jogar game de Playstation 1, Playstation 2? Joga. Gamecube? Joga. Mas são games que qualquer computador hoje de 2 mil reais vai rodar perfeitamente e fazer live, tá? Isso eu falo para vocês. Agora, vai no bolso que você tem. Como eu falei antes, se você quer, show, parceria. Vou apoiar, se quiser ajuda para montar o computador game, me chama aqui no privado que eu vou ajudar você. Mas não aconselho, tá? Como eu falei antes, o meu bolso hoje seria eu vender o equipamento que eu tenho, conseguir uma grana aproveitando que a pandemia deixou os usados mais caros e eu compraria uma placa de vídeo mais interessante gastando pouco do meu bolso. Foi assim que eu fiz quando eu estava com a FX8300 e queria me ligar para o Ryzen. Vendi o meu kit completo, peguei memórias do AliExpress e, no final de tudo, eu gastei o quê? 500 conto? 400 reais no final do meu upgrade. Eu recomendaria esperar mais um pouco para essas placas de vídeo baixarem o preço e, talvez, vocês pegarem aí uma GTX 1660 Super, que seria muito mais custo-benefício para 1080p para ficar no seu monitor OLX 60Hz, meu camarada. Eu estou te zoando, mas o meu aqui, meu camarada, é também a mesma coisa, tá? Este computador que eu uso aqui em casa, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui é um monitor TV, cara, monitor TV. 60Hz, que eu comprei também, usadão, tá até, de branco ele já tá até cinza, beleza? Eu não tenho como zoar ninguém, é pobre falando de pobre. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, galera. Fui!